Outra história com outro rosto, um outro beijo com o mesmo gosto Era cedo e não podia dar certo, lá nem outro dia frio e encoberto Agora veja o meu estado, olhando o futuro e prevendo o passado Como alguém que não sabe o que quer, mentindo pra todos enquanto puder Gritar, se foi um erro, eu quero errar sempre assim Gritar, se teve começo, que tenha fim O tempo virou e me deu as costas, outra pergunta com a mesma resposta Os dias são sempre iguais, o mesmo filme em todos os canais Não quero voar, mas tenho medo de altura, céu azul me dá tontura Eu caio, mas não chego ao chão, estou certo, mas perdi a razão Gritar, se foi um erro, eu quero errar sempre assim Gritar, se teve começo, que tenha fim Vivendo e aprendendo a perder Vivendo e aprendendo a esquecer Gritar, se foi um erro, eu quero errar sempre assim Gritar, se foi um erro, eu quero errar sempre assim Se teve começo, que tenha fim Esteve começo, que tenha fim Esteve começo, que tenha fim Esteve com o beijo que tem a ver